45, bom de destruição, quebra quem tá no caminho, quem manda é o cubangão 45, bom de destruição, quebra quem tá no caminho, quem manda é o cubangão 45, bom de destruição, quebra quem tá no caminho, quem manda é o cubangão 45, bom de destruição, quebra quem tá no caminho, quem manda é o cubangão 45, bom de destruição, quebra quem tá no caminho, quem manda é o cubangão 45, bom de destruição, quebra quem tá no caminho, quem manda é o cubangão 45, bom de destruição, quebra quem tá no caminho, quem manda é o cubangão 45, bom de destruição, quebra quem tá no caminho, quem manda é o cubangão 45, 45, 45, bom de destruição Quebra quem tá no caminho, quem manda é o Cubangão Quebra quem tá no caminho, quem tá no caminho Quebra quem tá no caminho, quem tá no caminho Quebra quem tá no caminho, quem tá no caminho Quebra quem tá no caminho, quem tá no caminho, quem tá no caminho